Olá, pessoal! Estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Bom, estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte, nesta segunda-feira, rapaz. Hoje, calendário registrando 19 de dezembro de 2022, finalzinho do ano. Ô, Roseli, boa tarde pra você. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, gente. Pois é, a partir de agora, tem o nosso encontro marcado aqui, né? Todos os dias, segunda a sexta-feira, sempre no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamentos. Se você tá construindo, tá reformando, meu amigão, dá um pulinho lá, porque a Cogil é o braço direito ali de quem tá construindo e tá reformando, tá bom? Não importa se você tá no início da sua construção ou se você já tá lá no finalzinho, né? No final, finalizando ali o acabamento. Então, você já sabe, né? Continue aí com essa qualidade bacana, comprando os materiais na Cogil Materiais para Construção e Acabamentos. É isso mesmo. Qualidade, preço baixo e facilidade na hora de pagar é na Cogil, hein, pessoal? É isso. Passa lá. Roseli Amorim, vamos falar aí do maior espetáculo da terra, né? Falar da Copa do Mundo, coisa boa, final, grande final ontem, que jogão de bola. Eu assisti e vou falar pra você, viu? Maravilha. É muito bom assistir um jogo de futebol com aquela disputa, né? Entre Argentina, França, França, Argentina. E foi sensacional. E eu tava torcendo pra Argentina. É isso aí, Gabriel. Foi mesmo um super jogo e eu também estava torcendo pra Argentina. A Copa do Mundo 2022 no Catar chegou ao fim e da maneira que merecia. Afinal, entre a França, campeã de 2018, e a Argentina, finalista de 2014, foi uma das melhores de toda a história do Mundial. Os dois times lutaram e foram até as cobranças de pênaltis para decidir quem seria o campeão. O primeiro tempo começou com a Argentina ditando o ritmo. A seleção sul-americana teve mais possibilidades de sair na frente. Messi, Di Maria, Julian Alvarez, McAllister e outros jogadores já fizeram boas jogadas e mostraram apetite de gol desde o apito inicial. A França teve sua primeira jogada com perigo apenas aos 18 minutos. Antes disso, o protagonismo era da seleção Alves Celeste. E logo, aos 19 minutos, em ótima jogada, Didi Maria pela esquerda, Dembélé toca de leve no atacante que cai e o árbitro marca. Pênalti. O gênio Messi vai para a bola, desloca o goleiro Loris e abre o placar. 1 a 0 para a Argentina. O estádio Lusail, cheio com torcedores de azul e branco, vibra com o gol de Lionel, que com 35 anos ainda demonstra o motivo de ser considerado um dos melhores de todos os tempos. A seleção argentina continuou atacando melhor depois de marcar, aos 36 minutos, contra-ataque. Macalester, em contra de Maria, que chuta com categoria por cima do goleirão Loris para fazer o segundo e cair nas lágrimas. O treinador francês, Deschamps, percebe o seu time apático e decide fazer duas substituições. A primeira vez que uma equipe faz duas mudanças no primeiro tempo, na história das finais de Copa do Mundo. Colomoni entrou no lugar de Dembélé e Churran entrou substituindo Giroud. Depois do segundo gol, o jogo ficou mais pegado, com faltas e divididas perigosas. E assim terminou a primeira etapa. A Argentina fazendo um ótimo resultado em duas jogadas de Di Maria. A França se tornou o primeiro time a não finalizar no primeiro tempo de uma final de Copa desde 1966. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque o futebol na América do Sul não é tão avançado igual na Europa. É, estamos aí, está mostrando aí, né? Ai, ai, ai. Gente, não, sério mesmo. Foi um jogão, que coisa linda de se assistir. A França não esteve em campo no primeiro tempo, né? A França só estava lá para fazer o pênalti, porque eles não apareceram, não conseguiram um chute a gol. E que loucura. E ó, teve jogador francês bravo, viu? Jogando garrafinha de água no chão e tudo mais, quando foi substituído. É, o Giroud foi um deles. Ele saiu bravo demais. Demais. Depois mostrou umas imagens, assim, ele chega no banco, ele pega e bate alguma coisa. Ficou nervoso, ficou nervoso. É, ele ficou muito bravo de ser substituído. Mas é isso mesmo, né? Copa do Mundo. O cara não está rendendo, tem que tirar, porque só tem ali 90 minutos, entendeu? Até então, a França não estava fazendo nada. Estava brincando de bobinho ali. E a Argentina toca demais o de Maria, gente. Porque aquele cara jogou ontem, eu vou te contar, viu? Esse gol aí que teve, né, deles, que ele chorou, foi muito lindo. A imagem dele chorando, ele super emocionado depois do gol. E só o Messi que tocou duas vezes na bola nessa jogada, né? Porque foi um toque, um toque, um toque. Foi lindo. Tchau, gol. Foi lindo. Foi um golaço. Foi muito bonito. A jogada foi linda demais, viu? Muito rápida, coisa linda. É, o Mbappé depois fez uma postagem lá nas suas redes, né? Falando, voltaremos. O atacante francês foi o artilheiro da Copa do Catar, com oito gols marcados, né? Sendo três deles na final contra a Argentina. E ele postou somente isso, uma foto dele lá com aquela chuteira, né? Triste, lógico. Ele não deu nem um sorriso no pódio. É, não sorriu, não. Ficou sério mesmo. Aí colocou, voltaremos. O pai dele era sério também, o Dida. Parece, né? É a cara do Dida, gente. Pode procurar, hein? O segundo tempo, então, voltou com o sentimento que a Argentina já tinha resolvido o jogo. A torcida chegou a gritar, olé! E a escaloneta continuou ditando o ritmo da final. Entretanto, com o resultado, o jogo ficou mais pegado e cartões amarelos foram distribuídos. Aos 18 minutos, o volante Acunha entra no lugar do atacante de Maria, como uma opção para fechar a entrada da área argentina e garantir o resultado. A partir dos 20 minutos, a França começou a aparecer um pouco mais no ataque. E a primeira finalização da seleção europeia saiu aos 23 minutos da segunda etapa, com o Mbappé chutando de fora da área por cima do gol. E a seleção campeã de 2018 faz mais duas alterações. O meia, Camavinga, entra no lugar do lateral esquerdo, Theo Hernandes. E o meia, Griezmann, sai para entrar o atacante Coman. A seleção argentina se fechou na defesa, contando os minutos para terminar o jogo. Porém, aos 32 minutos, Colomuani recebeu o lançamento e o zagueiro Otamendi puxa a camisa do atacante. O árbitro não hesita e marca o pênalti. Mbappé vai para a bola com categoria. O goleiro Martínez chega a tocar nela com a ponta dos dedos, mas não o suficiente para evitar o gol. 2 a 1. A torcida argentina começa a ficar preocupada. E em seguida, um minuto depois, o gigante Mbappé faz linda jogada, tabela com Thuram e chuta muito bonito para o gol. Mais uma vez, Martínez chega a tocar na bola, mas é gol. O segundo dele, Mbappé, para empatar o jogo, que parecia decidido ainda no primeiro tempo, 2 a 2. A seleção argentina demonstrou que ficou abalada com o empate francês. E os minutos finais do jogo foram emocionantes. A França teve mais chances. Scaloni coloca Montiel no lugar de Molina. O juiz dá 9 minutos de acréscimo. E os 90 minutos regulamentares terminam no heróico empate francês, levando a decisão para a prorrogação. E eu estava torcendo, viu, para não fazer gol para ir mesmo para a prorrogação e pênaltis. Jogo bom, a gente quer assistir bastante tempo, né? Não é? Estava emocionante mesmo, gente. Até eu que estava torcendo para a Argentina, né? Assim, a gente não tem um apego grande, emocional com nenhum dos dois times. Eu quase enfartei, eu quase infarto nesse jogo. O que acontece? Que coisa maravilhosa. Bom demais. Espetáculo. É, e tendo em vista, quando o Di Maria saiu, eu não achei. Eu falei, nossa senhora, vai ele fechar o time. Quer ver? Ah, dito e feito. A Di Maria chorou desde a hora que ele saiu, foi substituído, até o final da partida. Toda hora que você olhava lá, a câmera pegava a Di Maria, ele estava chorando ali, muito emocionado. E isso é sensacional de ver, assim. Outra coisa que eu tenho, mais um detalhe ali do jogo, é o seguinte, como é que é o futebol, né, cara? Como é que é o futebol? Um minuto depois de um time que ficou sem chegar no gol, basicamente, o primeiro tempo inteiro, né? Foi o primeiro tempo inteiro. Foi. Um lanço, um piscar de olhos ali. Sai o segundo. Sai o segundo. Mbappé. Eu falei, olha o Mbappé, lá vem o Mbappé. Então, gente, eu acabei de ver ele fazer um futebol. É, uma loucura. O futebol é isso, né? São as emoções do futebol. Isso acontece, mas que coisa maravilhosa. Eu tô assim, ó. Eu amando relembrar o jogo de ontem, porque foi um jogo muito bonito de se assistir. Foi mesmo. O Di Maria, isso que você tá falando dele, tá muito emocionado e tal. A gente imagina, porque a Argentina chegou e no primeiro jogo já perdeu pra Arábia Saudita. Então, já foi aquele time que desde a primeira fase já foi desacreditado. Apesar de ter o Di Maria, apesar de ter o Messi, né? Ninguém acreditava muito, assim, na Argentina. Quando a gente viu o primeiro jogo deles. E eles foram crescendo ali, batalhando, lutando. O Messi, genial. É que tem um gênio também no time, né? Não tem. O Messi é um gênio. E ontem eu vi uma reportagem que já estão, assim, pintando vários e vários murais lá na Argentina. Com o rosto do Messi, do Di Maria, sabe? E que coisa bonita que foi, viu? É isso mesmo. Que orgulho, né? Pra seleção argentina. Pra o país, né? É, o Di Maria jogou muito futebol também. O Di Maria jogou demais, né? Eu acho que ontem eu poderia falar que o técnico foi o cara errado ali. De tirar o Di Maria e colocar... Não, ele tava fazendo o jogo dele. Sim, estratégia, né? Eu preciso de fechar ali, senão os caras vão vir pra cima, né? E outra coisa, a França, depois que ela fez aquele gol de pênalti, eu falei assim, ai, ai, agora vai crescer. Porque aí o time já muda a postura. Sim, vai falar, pronto, só falta um agora. Só falta um, e vamos pra cima. Ainda tem o Ebape que parece o Papalégua, velho. Pelo amor de Deus, o nome que corre, credo. Ele corre bem. Corre muito. É, e foi assim, cresceu assim, mostrou em um minuto depois, né? É, mas ele tomou bastante pancada o Ebape, né? Os argentinos pra fechar ali, né? Aquela ala ali do campo, onde o Ebape joga, ele atua, né? Então a galera meio que já chegava de dois, três nele pra fechar ali, pra não deixar o rapazão correr mesmo. Porque senão não pega não. Depois tu deixou correr, meu amigo. Pegou e embalou. Depois que embalou, já era. É só correr atrás, do lado não chega não. O difícil de você marcar a gente que corre, eu que jogo futebol, é o seguinte, você vai marcar a pessoa que corre, qualquer esbarradinha que tu der, a pessoa cai, é falta. Imagina se o cara já tem um cartão amarelo, alguma coisa assim, fica refém ali, né? Aí não tem como parar na pancada, né? É difícil, é difícil. A pessoa que é muito corredor, corre muito, pra parar, né? Você esbarrando ali, você já derruba a pessoa, derruba o jogador. É, eu fui intercalando ali, em casa, fazendo um almoço, assistindo, e eu falei, gente, mas que jogo é esse? Foi jogasse, né? Que jogo é esse? Parou, basicamente, parou o mundo, né, cara? Porque muita gente que escolheu um dos dois times ali pra torcer, né? Ou alguns torcendo pra França e outros torcendo pra Argentina. Eu, no meu ponto de vista, creio que a maioria dos brasileiros adotaram a Argentina pra torcer aí depois que o Brasil foi desclassificado, né? É, eu tive alguns pontos que contaram, né? Eu acho que não podia ser essa Copa, não podia ser de uma seleção europeia, né? Claro que eu gostaria que fosse o Brasil, mas a partir do momento que o Brasil saiu, então, eu queria ou Marrocos ou Argentina. Eu também tava nessa. É, eu queria um dos dois. E aí, Marrocos sai, ficou a Argentina. E outro que eu também tenho um amiguinho que nasceu na Argentina, mora aqui no Piuí, gosto dele demais, do Francisco Ferrari, então, eu torci pra ele também por conta do Chico. É verdade. Eu torci bastante pra Argentina também, pensando nessa mesma lógica que você falou. Vamos torcer por um time aqui do nosso lado, sabe? Que a gente tem quantos, né? A gente conhece e tem um monte de... Tem aquela brincadeira Brasil e Argentina e tal, mas isso é quando estão disputando os dois, entendeu? É, mas eu não acredito que seria... O contrário seria... A Recife seria verdadeira, porque eu acredito que se fosse o Brasil na final... Sim, eles iam torcer pra França, você acha? Eu acredito que a Argentina iria torcer pra França. Apesar que muitas pessoas falam que os argentinos não gostam dos brasileiros, chega brasileiro turista lá, não quer atender bem, não quer... Ah, vende mais caro, entendeu? Por ser brasileiro. Mas eu não acredito que sejam todos, eu não acho que isso seja regra, eu acho que seja exceção. Mas, por tudo isso, eu ainda acredito que a Argentina mereceu mais. O Messi, né? Ele precisava dessa taça aí que ele ainda não tinha. Última Copa dele, né? Só um buraquinho tava faltando na estante do Messi ali, pra ser preenchido. E o cara, poxa, ele lutou. Eu, assim, se fosse brasileiro, eu ia me orgulhar do tanto que o cara julgou. Com certeza. Coisas que não aconteceu com o Brasil. É verdade. Infelizmente. Nós não tivemos nenhum jogador que a gente falasse, não, esse daí deu sangue. Foi, não foi. Foi sangue, suor e lágrimas. Nós não tivemos nessa Copa. Nós não tivemos, isso mesmo. E, ó, eu vou falar, eu torci pra Argentina só por causa do choripão. Pois é, então, e o Messi agora com essa Copa, ele ultrapassou aí vários grandes ídolos, né, do futebol. O Omar Batistuta, né, que fez 10 gols. O Messi, eu acho que fez 13, chegou a 13 gols, se eu não esteja enganado. Mas com essa marca, ele bate ali uma galera de grandes ídolos aí, né, de Copas do mundo. É, nesse jogo, inclusive, ele chegou a ultrapassar o Mbappé em número de gols, né. Chegou a ser o artilheiro da Copa e depois o Mbappé foi lá e buscou de novo. Falou, não, não, pelo menos isso vou ser eu. É. E foi engraçado que lá no pódio foram tirar foto, né, o goleiro. E até fez, assim, um gesto que eu achei péssimo com o troféu dele, que era uma luva, né, ele pôs... Eu falei isso hoje, de manhã, eu falei, nossa, completamente dispensável, o cara que ganha uma Copa do mundo pra fazer aquilo, que feio. Péssimo. Que feio. Vamos pular essa parte, mas ele realmente, ele julgou demais, né, ele fez, nossa, ali, as defesas do pênalti, os pênaltis foram legal, foi legal demais. E aí tava ele, o Messi e o mais jovem lá, que eu esqueci o nome dele agora, que ganhou lá, o mais jovem, é, o melhor jogador, o mais jovem. E os três da Argentina. E aí o Ima P. veio e tal, tirou foto com os três, e depois ele falou, ah, deixa só os campeões. Que aí, acho que algum falou alguma coisa lá, e eles riram, e ele saiu, ficaram só os três lá, que ganharam lá os troféus. Os três argentinos. Muito bom. Tá certo, é isso aí, show de bola. Vamos ali no intervalo comercial e voltamos, falando ainda da Copa pra vocês aqui no nosso Onda Esporte. Combinado? Combinado. Feça final, né? É, final, sensacional, com cara de final mesmo, nossa senhora. Cara e emoção. Isso mesmo. De final de Copa do Mundo. O Luiz Roberto é aquele que narra com emoção, que ele fala, é com emoção, né? É. É, boa, cara, boa. Ontem ele falou muitas vezes essa palavra, então, no final da Copa. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamentos. Onda Oeste. Oiê, por aqui estamos de volta na sua Onda Oeste, rádio com TV e TV com rádio pra você. E aqui, ó, no nosso Onda Esporte. Onda Oeste. Continuamos a falar de Copa do Mundo, querido. A grande final, o grande espetáculo que foi aquele jogo de ontem, hein? Sensacional, Roseli. É isso mesmo. Vamos lá pra prorrogação que começou quente. O jogo virou uma troca de ataques. Os dois times buscando com muito empenho marcar para não precisar ir para os pênaltis. A França trocou Rabiot, que demonstrava cansaço por Fofaná. Na mesma situação, Dippou, que foi substituído por Paredes. E Rúlia Alvarez, por Lautaro Martinez. Lautaro entrou e teve ótimas chances que foram desperdiçadas. Loris e Martinez, os dois goleiros, foram os principais nomes deste primeiro tempo de prorrogação. Já na segunda metade, a Argentina voltou a ser melhor no jogo. Messi criou muitas oportunidades. E aos três minutos, Lautaro Martinez recebeu pela direita, chutou forte. Loris defendeu bonito, porém, deu rebote para o meio da área, onde estava ele, Lionel Messi, para mandar para as redes, deixando a seleção sul-americana na frente de novo. E a torcida argentina em maior número volta a fazer a festa no estádio. Em um ataque da Argentina na linha de fundo, o zagueiro francês, Varane, desabou de cansaço e foi substituído por Conaté. E na frente, novamente, o treinador argentino mais uma vez tentou fechar a defesa, tirando McAllister, que fez uma ótima partida para colocar mais um zagueiro, Germain Pezella. E logo em seguida, ataque da França. Chute de Mbappé e Montiel pula para interceptar a bola, porém, pega no braço aberto. O juiz marca outro pênalti. Mbappé, novamente, vai para a bola com categoria e marca o seu terceiro, o primeiro jogador na história a marcar três gols em uma final de Copa. Antes de terminar a prorrogação, a Argentina troca Gleafico por Dybala e a França substitui com D por Dizazi. Nos últimos minutos, o goleiro argentino ainda fez uma das maiores defesas já vistas, com o pé no chute de Colomuane, garantindo a disputa de penalidades. Gente, que defesaça que foi essa, hein? Foi, foi defesaça, viu, Roseli? Com o pé. Aquilo ali, eu falei, gente, que coisa mais louca. Foi mesmo. Quase, quase, mas não foi. É. Ah, demais. E também, né, gente, dois pênaltis no mesmo jogo? Então. Poxa. Pois é. É, mas ali o braço do cara não foi uma coisa proposital. Tá, mas ali se não tiver com o braço colado mesmo, aí marca pênalti, porque muda a direção da bola, sei lá, um negócio assim. E aí, pênalti, não tem jeito. Falando nisso, tem um vídeo para a gente assistir aqui. Ô, Daniel, se tiver no gancho aí, pode colocar para a gente. Pode colocar o da França mesmo. Acho que tem dois, um da França e um da Argentina. Dá o play para nós aí, para nós acompanhar. Tá tudo certo aqui. Da Argentina. Olha, meus irmãos. Festa, meu querido. Festa demais, né? Que só saiu depois de uma final dramática. A música tema da torcida argentina na Copa já dizia nos primeiros momentos no Catar Agora voltamos a sonhar, quero ser campeão mundial E foram Na primeira Copa do Mundo desde a morte de Maradona Um Messi quase maradoniano levou a Argentina ao tão sonhado tricampeonato mundial O título veio com muito drama como é do gosto dos argentinos Para brilhantar ainda mais a conquista Os jogadores tiveram uma torcida que jogou junto em todas as partidas Qualquer estádio em que a Lube Celeste jogasse Era transformado no Monumental de Núñez E as ruas de Doha mais pareciam as de Rosário ou de Buenos Aires O título coroa a brilhante carreira de Lionel Messi Que agora garante definitivamente um lugar no panteão das lendas imortais do futebol Pois é, cara, coroando o nosso querido Lionel Messi Rapaz, a única coisa que ele precisava era de ganhar uma Copa do Mundo O resto dele tem tudo, tudo que você possa imaginar ele tem Olha a foto bonita aqui É, foi lindo, né? É o Messi beijando ouro aí, ó Aí a Argentina ganhou 45 milhões por ter vencido a final da Copa do Mundo É grana, hein, cara? É muito dinheiro E você viu a moral, né? Porque o Sheik lá, o Eni, é patrão do bonito ali, né? É dono do PSG, né? Então ele ganhou ali aquela túnica deles, né? Você viu? Então ficou imponente ali o Messi Sensacional, show de bola Tem mais um vídeo, Daniel, pra gente poder acompanhar? Se tiver, dá o play pra nós aí A partida no Catar foi eletrizante, um espetáculo de futebol Mas não teve o final esperado pelos franceses Preparados para comemorar o tricampeonato neste domingo A torcida teve de lidar em Paris com a decepção da derrota para os argentinos em Torra Insatisfação que se tornou agressiva na famosa Avenida Champs-Élysées em Paris Poucos minutos após a disputa de pênaltis A polícia teve grande dificuldade para acalmar a multidão No Catar, o presidente francês Emmanuel Macron admitiu a frustração com o resultado Mas lembrou o orgulho deixado pela seleção Estamos muito tristes, decepcionados, como era de se esperar depois de uma derrota E principalmente o Massim, porque estivemos perto de vencer Mas ao mesmo tempo, o que eu disse a todos os jogadores do vestiário É que eles nos deixaram imensamente orgulhosos e nos emocionaram É uma das maiores finais de Copa do Mundo que já vivemos A derrota francesa nos pênaltis por 4 a 2 Deu o tricampeonato mundial à Argentina Um título que veio após empates nos tempos regulamentares e na prorrogação E contou com o brilho de Lionel Messi e Kylian Mbappé Demais, sensacional Ai, o pessoal pulou e cantou mesmo Agora a torcida da França fez feio Aí fez feio, aí fez feio Porque, né, passou pra briga Depois eles ficam falando que o brasileiro é que gosta de brigar Que não sei o que, que isso não acontece lá Apaga a língua aí, ó É isso mesmo E bonito também foi o Messi que comemorou com a família, né Foi a esposa dele, os filhos Olha lá a foto, que lindo, gente A esposa dele, que desde quando ele nem era famoso Nem tinha tanta grana Ela já tava lá junto com ele, né E ela já sabia que ele ia ser esse Esse cara aí tão grande quanto Maradona, né E que tá sendo considerado lá na Argentina Tão grande quanto Maradona foi E Pelé também, né Pois é, e eu fiquei sabendo que ela era prima de um amigo dele de infância E que ele sempre foi apaixonado por ela E aí ela resolveu dar uma chance Transificou lá com ele a vida toda, né Namorada dele e mulher a vida inteira Três filhos hoje Olha que foto mais bonita Ele foi lá comemorar com ela E tem também vídeo dela chorando, sabe Muito emocionada lá Três filhos lindos, graças à mãe, né É A gente espera que puxe pra mãe É, até isso aí Bom, será que tem mais alguma coisa aqui, Roseli, pra gente poder falar em relação à Copa? Então, tinha aí os pênaltis, né Mas a gente já falou tudo Eu acho que já foi muito legal aí A gente falou bem dessa final aí Que foi emocionante do começo ao fim Inclusive os pênaltis também Que era uma disputa tensa, né Mas a gente ficou tensa Imagina eles lá no campo, né O próximo que ia chutar Como que eles ficavam Se o goleiro ia defender ou não, né Foi muito legal E com a torcida argentina atrás do gol Que o goleiro tava defendendo Ou seja, né Aquilo ali já foi uma pressão absurda Porque argentino Eles são barulhentos pra torcer demais O tempo todo, né Tanto que a gente viu que desde o começo ali Ontem passou umas reportagens, tal À noite Antes eles já no metrô ali Já tavam causando e batendo E pulando e cantando muito Eles sempre trazem uma musiquinha nova A cada Copa do Mundo, né São animados os argentinos, viu Pois é E com essa Copa a gente teve também aqui A despedida do nosso querido Galvão Bueno, né, Omari É verdade Ontem foi a última transmissão de Copa do Mundo Que o Galvão Bueno fez Ele tava bastante emocionado Recebeu, obviamente, né Muitas homenagens do pessoal da Globo, tal E é uma voz que vai ficar marcada pra sempre, né, gente Os bordões dele Tudo que ele fala Aja coração, amigo Quem que assiste uma Copa e não lembra disso Aquele grito dele do Tetra É maravilhoso Então, e outro Tem a parte do automobilismo também Quem não lembra dele falando Ayrton Senna do Brasil Que coisa linda O Zé Ristabendi Ronaldo 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 Romário Tudo foi ele Richard Só Tudo foi ele aí É isso aí Foi bom, foi bom Foi bom enquanto durou Aí vai ficar marcada pra história Mais uma Copa aí Mais uma final sensacional Mais um jogão de bola Uma coisa que eu creio que parou o mundo todo aí A única coisa que eu creio que consiga parar aí Tantas pessoas, né Volta ao mundo aí É uma Copa final Uma bela final de Copa do Mundo Como foi essa Entre França e Argentina Ou a final de Avenida Brasil E agora a gente aguarda, né São três anos e meio pro Brasil aí Montar uma seleção assim Que realmente nos orgulha Igual a seleção da França e também da Argentina Orgulhou aí seus países São três anos e meio, né Porque daqui três É no meio do ano, né Então A gente aguarda aí Que treinam bastante Principalmente pênaltis É isso mesmo Marcação É E mais humildade aí Pra ver se realmente A gente consegue ser ex Por enquanto Nós ainda somos os melhores do mundo Porque nós somos penta Né Agora que eles conseguiram ali O tricampeonato Depois de tantos anos Mas A gente tem que ser humilde Não pode ser Aí Arrogante Aí achando que é o melhor E ficar fazendo só Né Não tanto Não mostrando Aí um trabalho tão bem feito Em campo, né É Isso mesmo Tá certo então, Roseli Com essa A gente despede aqui Dos nossos ouvintes e espectadores Agradecendo mais uma vez a audiência E agradecendo a parceria aqui da Cojul Materiais para construção e acabamento Tá sempre com a gente aqui Todos os dias Parceira aqui do nosso Onda Esporte É isso aí Obrigada Gabriel Obrigada Mari Obrigada todos vocês aí do outro lado Nós voltamos amanhã Falando do Atlético Do Cruzeiro Do Corinthians Ai, tomara, viu Ai, Roseli Boa tarde pra você Muito obrigada pela companhia Gabs Valeu demais pela parceria Desde mais cedo E amanhã nós estamos de volta Às nove horas da manhã Com o show da Onda E logo depois Onda Esporte Porque aqui, ó Só tem atleta É isso aí Valeu menina Vem aí o nosso queridão André Pança Comandando aqui O Tamo Junto Na sua Onda Oeste E é a agenda O que você arrumou com a agenda, Pança? Amanhã tem mais agenda Você ouviu Onda Esporte